Não vá, não vá dormir, não vá, não durma Tô cansado da minha mente e da presa Tô cansado de toda essa mentira Tô cansado de viver nesse jogo Tô pensando se na noite eu morro Toda vez sinto dor quando sinto amor Por isso tatuei da mente no rosto Toda vez estou na mente quando eu tô só E é por isso que a noite não tô só Tudo de mina como roubo não apego não Se essas minas sempre trazem confusão Eu me sinto tão perdido eu me envolvo não Nunca sai, não quero movimentação Eu não gosto de sair dessa prisão Não vá dormir, não vá dormir, não durma Tô cansado da minha mente e da presa Tô cansado de toda essa mentira Tô cansado de viver nesse jogo Tô pensando se na noite eu morro Tô cansado da minha mente e da presa Tô cansado de viver nesse jogo Tô pensando se na noite eu morro Tô cansado da minha mente e da presa Tô cansado de toda essa mentira Tô cansado de viver nesse jogo Tô pensando na noite e eu morro Não pá, não pá dormir, não pá, não durma Não pá, não pá dormir, não pá, não durma Não pá, não pá dormir, não pá, não durma, não